Você quer muito ter uma planta na sua casa ou no seu apartamento e não sabe exatamente qual escolher? Quer uma planta que não exija muitos cuidados e que se adeque a qualquer ambiente da sua casa ou do seu apartamento? Eu tenho uma planta coringa para te indicar! Roda a vinheta! Olá pessoas! Sejam muito bem-vindas ao nosso canal Um Botânico no Apartamento. Eu sou o Samuel Gonçalves, professor, biólogo e botânico. No vídeo de hoje vou apresentar a vocês uma planta extremamente versátil no cultivo, a Espada de São Jorge, também conhecida como Espada de Santa Bárbara. Eu sei que você se espantou, afinal de contas eu disse que é a mesma planta, não é mesmo? E eu vou te provar daqui a pouquinho que Espada de São Jorge e Espada de Santa Bárbara são a mesma planta. Esta suculenta é nativa da África e o nome científico dela é Sansevieria trifaciata. Esta planta apresenta uma adaptação a ambientes mais secos, mas ela também consegue sobreviver em ambientes com maior quantidade de umidade, daí a sua versatilidade. A luz ideal para esta planta pode ser tanto o sol pleno, quanto a meia sombra e até mesmo aquele ambiente do banheiro mais escuro. Sim, ela consegue sobreviver por lá. O solo ideal para ela é aquele arenoso, porém também já vi cultivadas na terra vermelha, na terra preta, no solo bastante úmido também, tá joia? Em relação às regas, ela não é nada exigente, podendo ser mantida num ambiente extremamente seco, como também um ambiente com maior irrigação. A adubação é bastante tranquila mesmo, tá joia? A adubação é desnecessária, mas você pode, para favorecer o seu crescimento, fornecer matéria orgânica, ou seja, um de minhoca ou esterco, e também adubá-la com o NPK 10-10-10. Caso você queira ver as flores desta planta, que são belíssimas em fluorescências brancas, você precisa fornecer o elemento fósforo em maior quantidade, o NPK, então, 4-14-8. Mas apenas as plantas que são cultivadas com maior disponibilidade de sol vão florester. Não é impressionante pensar que a mesma planta pode ser cultivada ao sol pleno, meia sombra, até mesmo na sombra de um banheiro, com muita irrigação, com pouca irrigação, adubada, sem adubação, ou seja, é uma planta extremamente fácil de cultivar mesmo. Não há nenhuma desculpa para que você não tenha uma espada de São Jorge na sua casa ou no seu apartamento. Agora, um jeito fantástico de cultivar a sua espada de São Jorge é na água. Para isso, você precisa retirá-la do vaso original, tirar o máximo de substrato manualmente, e depois lavar as raízes em água corrente. Quando essas raízes estiverem, então, bastante limpas, basta escolher um vaso muito bonito com recipiente de vidro para colocar a sua planta e decorar a sua casa ou o seu apartamento. Uma dica bastante interessante, porém, é que se você não quiser colocar a planta já enraizada, você pode fazer aquele método mais prático de formação de mudas dessa planta, que é a estaquia de folhas. Exatamente! Uma folha de espada de São Jorge vira uma nova muda ou várias mudas. Um enraizamento é super tranquilo. Às vezes demora um pouco, mas você tem a garantia de que aquela folha já é uma nova muda. Um outro método é cortar pedaços dessa folha, colocando a parte inferior em contato também com a água ou plantando em um substrato mantido constantemente úmido. Também formarão raízes e gerarão, então, novas mudas dessa planta. Uma curiosidade é que eu já cultivei espada de São Jorge na água por mais de quatro anos e nunca verifiquei nenhuma larva de mosquito da dengue nesta água. É uma curiosidade. Eu ainda não encontrei informações precisas para dizer o que eu imagino que a folha dessa planta e as raízes produzem alguma substância que bloqueie o desenvolvimento das larvas de mosquito da dengue. Mas como garantia para que elas não se desenvolvam, troque a água semanalmente, evitando, então, essa proliferação. Sobre a espada de São Jorge ou a espada de Santa Bárbara, a questão é que essas plantas são exatamente as mesmas. A diferença é que a espada de Santa Bárbara tem essas bordas amareladas, ou seja, é uma planta variegata. Já tem vídeo no canal indicando o que é uma planta variegata. Dá uma olhada lá depois, tá joia? Simplesmente a espada de São Jorge não é variegata. Mas como assim? Como assim elas são a mesma planta? Dependendo da situação de motivo, uma espada de Santa Bárbara pode formar folhas de espada de São Jorge. E o contrário também é verdadeiro. Ou seja, uma planta pode gerar a outra. No final das contas, então, é exatamente a mesma espécie. Tem uma coisa super legal que eu descobri, e vou deixar para vocês na descrição desse vídeo, o artigo da NASA, no qual eles estudaram essa planta e mais outras, na despoluição do ar. Ou seja, conseguiram provar que a espada de São Jorge é uma planta realmente purificadora do ar. Claro que há controvérsias, uma vez que não foi explicada a quantidade dessas plantas que são necessárias para que haja essa purificação do ar. Independentemente, comprovaram que ela realmente diminui a quantidade de alguns poluentes atmosféricos no ar da sua casa ou do seu apartamento. Existe também uma coisa interessante sobre a espada de São Jorge, que é o seu poder energético de proteção. Cabe a você acreditar ou não, mas não importa, é uma planta belíssima para ter no seu apartamento, não é mesmo? E aí, gostou de saber um pouco mais sobre a espada de São Jorge ou a espada de Santa Bárbara? Curta o vídeo, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e clique lá naquele sininho para receber as notificações. Todas as vezes, se anime de novo o nosso canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e nos siga no Instagram, sempre tem coisa muito legal por lá também. Leia a descrição desse vídeo, tem coisa sempre muito legal também por lá. Não se esqueça daquilo que eu sempre digo, presenteia com plantas, elas são o melhor presente. Vamos fazer todo mundo feliz. Um grande abraço para vocês!